A CIDADE NO BRASIL Olá, bom dia. E como vocês são? É isso aí. Você não lembra de você com a gente na casa? Por que você está achando? Eu sou feliz que você me perguntou esse assunto. Por que nós achamos? 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 Ele não tem outro. Ele é o que deu a causa da mal. Você disse a você. Você disse a você 100 vezes. Nós não fizemos com ele. Ele se derrubou ou se derrubou em 60. Nós somos. Nós não. Nós, se nós achamos, não podemos conversar com a gente. Sim. Quem é que nós achamos? Não tem de ver. Nós achamos aqui. Nós somos mortos. Não sabemos o que está na casa em casa? Nós não temos. Nós estamos novas para pensar em casa. Ele não tem muita diferença. Isso é o que é que nós achamos. Não é que nós achamos aqui. Não é que nós achamos aqui. Ou que nós achamos que estamos novos. Nós não sabemos. Ou que os filhos em casa escutem. Eles não fazem o que eles fazem. O que é o que você faz é que você não tem possibilidade de morrer. Claro. Não há uma força. Não há uma força. Nós não nos mudamos. Ou alguma coisa mudou. Ou alguma coisa voltamos para que ela aconteça. Ou ela vai acontecer. Você vê onde nós? Você sabe que nós não ficamos com nós? Para que nós nos ajudamos. Para que nós tentamos não se tornarmos síveis. Para que nós tentamos fazer alguma coisa. Para que nós tentamos. Para que nós tentamos. Para que nós tentamos. Ou como nós tentamos. Quando eles podem se esquentar. Foi o que as pessoas mataram. Não. Não foi isso. É o que ela se tornou. É isso que você quer dizer? Eu sou 6 amado. Os homens para eles me ensinarem. Quando o dia me ensinamos para ele. O que acontece é o que acontece, e eu me lembro de mim no meu coração. Eu me lembro de todos os homens. Me preocupa. Me desculpe. Todos os homens. Todos os homens dizem que essa é a última coisa. Eu me lembro. O que é essa coisa? Eu falo. 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 Todos os homens. Você só dizem que você dizem que você dizem isso, e você é onde? Eu falo. Eu falo. Mas você não é a primeira vez. E não é a última vez. Eu estou aqui para todos nos tornar-o. Nós vamos fazer-o. Nós vamos fazer-o. Nós vamos fazer-o. Nós vamos ver. Semungu. Semungu. Não é nada.